Estou aqui filmando a cidade de Juiz de Fora, de um dos pontos mais altos no bairro Vila Alpina, com São Benedito. Dá pra ver que o bairro é muito densamente povoado e é a minha comunidade. Eu nasci e cresci aqui nessa comunidade. É uma comunidade rica em cultura, tem muita gente, gente que gosta de funk, de rock, de pagode, de samba, gente que solta pipa, gente que trabalha, gente que costura, são moradores normais. Muita gente pensa que favela é só bandidagem, não é não. Tem muito trabalhador, muito trabalhadora, estudante na favela. Aí ó, essa é a comunidade que eu queria mostrar pro mundo. Então, vamos lá. Tchau, tchau.